O objetivo de seu trabalho é oferecer serviços do mais alto nível e, ao mesmo tempo, investir os recursos disponíveis para garantir um equilíbrio perfeito entre oferta e demanda. Provavelmente, você já usa algum tipo de software de planejamento, mas será que é suficiente para lidar com a crescente complexidade de um mundo em constante mutação? Nós temos a solução, que não só garante resultados incomparáveis, mas também permite que sua empresa reaja com eficiência diante de mudanças de última hora. Você não vai mais se debater com as implicações de uma encomenda inesperada, pois poderá contar com o suporte adequado para tomar decisões e aceitar novos pedidos sem ter que usar recursos adicionais. Será capaz de aumentar a satisfação de seus clientes e reduzir o estresse dos funcionários se um membro da equipe simplesmente ficar doente? Mas o que essa nova solução tem de tão especial? Bom, para começar, oferecemos melhores resultados, com aumento da flexibilidade, métodos de modelagem robustos, poderosos instrumentos de cálculo e interfaces contínuas em tempo real. Sua empresa será capaz de equilibrar oferta e demanda de maneira mais efetiva, usando vários cenários de planejamento. Nossa solução garante um processo de planejamento mais simples, que inclui importação automática de dados, visualização em planejamento semiautomático, comunicação em tempo real, incorporação de mudanças de última hora e facilitação na elaboração de relatórios. É isso que nós da Ortec chamamos de novo mundo do planejamento. Um mundo no qual soluções únicas de planejamento avançado permitem maior rentabilidade, gerenciamento de alta qualidade, clientes mais satisfeitos, funcionários mais contentes e uma sociedade mais sustentável. Ortec. Melhorando a sua performance com soluções avançadas de planejamento e otimização.